Gente, hoje foi difícil, tinha uma fila de gente ali fora, quer na foto, chorando, eu quero foto, mas eu ia conseguir, tô de novo no camarim da Ivete Sangalo, de novo te receber em Minas, isso é muito bom. Bem-vindo, é um prazer, aqui em Pato de Minas, já tinha um tempo que eu não vinha, carinho muito especial, povo querido, te falei já, mineira é dengosa, doce, e aí conquista a gente, a gente não consegue largar. E essa festa é uma das maiores que a gente tem no estado, tem mais de 40 mil pessoas aí esperando enlouquecidos, todos fervorosos, pra ver o seu repertório no palco, viu? É, aqui em Minas Gerais tem uma coisa boa, que é um completo conhecimento do nosso repertório baiano, então é um show bem carnavalesco, bem pra frente, tem música do disco novo, ainda não é o show novo, o show novo começa a vigorar a turnê nova depois da Copa do Mundo, a partir de agosto, enfim, mas vai ser um show pulsante, música nova também na área, você vai ver. Já que ela falou que tá esperando a Copa do Mundo, a gente tá no meio da Copa do Mundo, e a gente tá fazendo desafios com todo mundo que conversou com a gente sobre a Copa, eu acho até que você entende mais de futebol, muito marmanjo que eu conversei, mas não, eu não vou fazer desafio de aqua play com ela de novo não, que a gente já fez isso com muita gente, vou fazer um outro desafio com você, cadê a produção? Figurinhas da Copa, os homens ficam doentes com esse negócio, você tem filho, né, eles colecionam essas coisas. E ele disse que agora tem uma raríssima, que é uma que vem toda brilhosa, assim, que vem com a bandeira, vem com o emblema do país. Não, mas eu pensei da gente fazer um desafio melhor, assim, a gente pode tirar o melhor de três, quem tira o melhor craque, o mais bonitão, porque a gente precisa entender de futebol. Vamos lá. Vamos fazer isso, a gente tira quem é o mais bonitão, isso eu sei julgar, você vai saber também. Ah, quem é o mais bonitão. É, quem é um craque de outro aspecto, entendeu? Pode tirar a primeira. Tomara que tenha alguns bonitos aqui no meio, que eu nem sei quem é. Ele é da onde? Jaime, aí eu vi. Jaime, aí eu vi. Se depender do... Nossa, você ganhou feio, Ivete. Olha que tristeza, minha figurinha. Luiz Garrido. Não, mas não tá legal essa foto, bem, olha isso. Jaime tá lindo, Jaime é bonito. É. O seu tá mais ou menos, deixa eu ver. Não, tá bem ruim. Você ganhou. Um a zero, Ivete. É, essa que eu sei mais que eu não tá puxado. Vamos mais uma. Vamos lá. Deixa eu descartar essas aqui. Segura aqui. Toma, obrigada. Vamos lá. Você tá com potencial de novo. Ah, gente, Robin, esse aqui é da... A laranja mecânica, como é? Da laranja... Da Holanda? Holanda, Holanda. Mas olha só, o meu não tá tão ruim assim, como tava da outra vez. O Saritama. Não, eu acho que você ganhou. Não, você ganhou. Você acha que eu ganhei? Tá puxado aí também. Não, mas eu acho que você ganhou. Você ganhou, mulher. Então tá, então tá um a um, vamos o melhor de três agora. Não tá fácil também escolher essa galera, não. Vambora. Uh, papai. Acho que eu vou ganhar. Hector tá puxado em Hector. Ih, ganhei feio. Olha aí. Ganhou? Ah, é, ganhou. Deixa eu ver. Esse é bonito. Esse é bonitão. Johan. Johan. Não, mas bonita assim, não precisa nem aprender a falar o nome. Ganhei. Tá meio complicado aqui, mas você ganhou. Ganhei da Ivete Sangalo, uma vitória muito difícil, afinal de contas eu tô jogando em casa, mas a torcida tá sempre com ela. Foi uma vitória difícil. Ivete, obrigada por você conversar com a gente. Obrigada você, tá linda a morena. Obrigada, porque eu fico trocando os cabelos. É difícil saber como é que fica mais linda, se é loura, morena, de todo jeito. Mais bonita é perder a Ivete. Vamos ver a Ivete no palco então agora? Então vambora, deixa ela fazer o show. Um beijo, seja bem-vindo e seja. É bonita! Se é bonita! É bonita! É bonita! É bonita! É bonita!